Anjo enfermo do Conde Afonso Celso? Geme no berço enfermo a criancinha Que não fala, não anda e já padece Penas assim cruéis, porque as merece Quem mal entrando na existência vinha? Ó melindroso ser, ó filha minha Se os céus me ouvisse a paterna prece E a mim o teu sofrer passar pudesse Goso me for a dor que te espezinha Como te aperta a angústia o frágil peito E Deus que tudo vê não tá extermina Deus que é bom, Deus que é pai, Deus que é perfeito Sim, é pai, mas a crença não lhe ensina Se viu morrer Jesus quando o homem feito Nunca teve uma filha pequenina www.poeteiro.com